A CIDADE NO BRASIL Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais um capítulo Dessa vez a gente tá aqui com o nosso amigo Fernando Fernando, bem-vindo ao canal Obrigado, André Prazer tê-lo por aqui Então, conte um pouquinho pra nós desse Jeep aqui Bem imponente, né? Bom, esse meu Jeep é o Wrangler JK 2013 E com algumas modificações que a gente vai explicar aí ao longo da entrevista É, o 2013, então, ele é 3.6, certo? 3.6, o Pentastar Automático Automático Então, vamos começar por aí O motor você mexeu no quê? O motor, ele tem um supercharge, o Magnusson Leva ele dos 260, 280 originais Ele tem, eu acho, 280 e alguma coisa 280 e alguma coisa originais Pra quase uns 400 cavalos É um supercharge Que a vantagem dele, como eu só faço trilha É que ele dá um pouco mais de torque ainda em baixa rotação É, a diferença do turbo, né? Que pneu você tá usando aqui, Fernando? Eu tenho dois jogos de pneu Eu tenho esse, que é um pneu 40, um pouco maior Pra quando eu vou viajar Andar em trilha com mais pedra, erosão Que não tem lama, porque na lama ele não funciona Em que rodas estão montados esses pneus? Então, essas rodas são umas rodas de liga leve com bedlock Não lembro agora a marca da roda Mas é uma roda que foi adaptada, um bedlock nela É uma roda 17, eu acho que o offset é 0 Tá lá 9 ou 10 Eu tenho um jogo de insanos recapados em carcaça 37 Que dá uns 38 e alguma coisa de altura Aí é top pra trilha de lama Aí é só pra fazer trilha de lama Bom, esses daqui são os 40 São os MTR Kevlar, né? Goodyear, né? Isso Aí, pra fazer, entrar esses pneus aqui O que você mexeu na suspensão? O que você levantou? Tá, bom A gente vai em erros e acertos, né? Tentando fazer tudo funcionar Então, aqui ele tem um kit de 4 polegadas Eu não comprei um kit pronto Na verdade, eu fui montando aos poucos Então, ele tem as molas de 4 polegadas da Evo Os amortecedores off-shocks maiores, de 6 polegadas Aí eu reposicionei a base dele no eixo Pra ele ter um custo de suspensão maior Amortecedores off-shocks ou choque? Desculpa, choque Não, não, é... Fox Fox Amortecedores Fox É o que eu vi lá atrás aí Amortecedores Fox Pra 6 polegadas Junto com as molas E aí os braços Eu tenho aquele braço regulável da Metal Clock Legal Metal Clock É aquele reto, aquele curvo É o curvo, o regulável E na base dele, no ponto de fixação Também tenho aquele suporte Que ele desce Que ele desce pra aumentar o trabalho da suspensão Que vai mostrar um detalhe aí depois Bacana Então ele tem o que? Umas 4 polegadas de lift, é isso? Tem 4 de lift Tem mais um de carroceria Ah, tá Tem um body lift de 1 polegada Então 4 de suspensão Mais um de carroceria Bacana E em termos mecânicos Que reforços você fez Pra aguentar esses pneus? Tá Bom, o cardan reforçado Eu tive várias quebras Quando ainda era original Do cardan dianteiro Eu não aguentava E o eixo dianteiro É o eixo da DS Trek É um eixo que O diferencial A bola dele é o 44 High Pinion Do Troller RF Então Do Troller RF Pra ter as relações A coroa e o pinhão Um pouco mais resistentes Sim A tubeira Ela veio do eixo original Da na 30 Mas ela é inteira Reforçada Por dentro E por fora Com os sleeves E com gusset Tudo Você vai mostrar também Esses reforços ali Que são bem comuns No eixo da na 30 Porque a estrutura dele Digamos É a mais forte Ela tende a empenar Isso E aí na ponta Eu tenho as homocinéticas Da Trail Gear E aí o semi-eixo Da DS Trek Semi-eixo DS Trek Tudo Aponta 30 estrias E o semi-eixo No diferencial Quantas estrias? 35 estrias Junto com o bloqueio ARB ARB Legal E que relação Você está usando? Hoje eu estou usando 4.56 4.56 4.56 Não ficou meio longo É uma relação longa Para o tamanho Desses pneus Mas como ele tem O super charge Não falta força O ideal seria Que fosse uma relação Mais curta Mas dizem que a mais curta Tem uma fragilidade Um pouco maior Então eu vou com essa Enquanto não quebrar Essa mais longa Ela tem mais lentes No contato Realmente ela aguenta mais Exatamente E na hora que você dá O pedal Ele responde bem Vai muito bem Muito bem Vocês vão ver Passou Aê Go, 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 go O eixo traseiro tem algum reforço? O eixo traseiro tem zero de reforço Nem reforço estrutural Nem no semieixo E eu nunca tive problema O eixo traseiro mesmo Só bloquei Só bloquei Só bloquei o ARB Bacana Nunca tive problema Nesse traseiro Termos de para-choques Está vendo que esse estribo Aqui já é no original O que é que você colocou? Os dois para-choques São da Power Os dois com um guincho O traseiro inclusive Eu fiz uma adaptação Não era Eu coloquei o guincho Eu tenho dois rock slider Também da Power Para proteger Contra pedras A erosão é fundamental A ideia foi Tentar deixar ele O mais leve possível Então os para-choques São os mais curtos O rock slider é só um rock slider Ele não tem nem apoio Para estribo Mesmo Para o pé mesmo Nada Nada E aí os fenders Os para-lamas São importados Não lembro agora A marca São de ferro Mais para Ficou bem bonito Quando der a volta no carro Vocês vão ver De lado Isso O guincho aqui Da frente é o Warn Z1 12 mil libras E atrás eu tenho o Tabor 9 mil Que é o Warn Que é o Warn A linha Bacana Temos mais algum detalhe Por aqui no carro Ele agora Ele está sem as portas Também para tentar Deixar cada vez mais leve Então está Capota de lona Está com uma capota de lona Tudo da best top Aquela capota Que não tem as armações Para ficar mais leve também É só o tecido direto Muito bem E as portas de lona Bom, Fernando Tem mais um detalhe Nesse carro Que chama muito a atenção Todo mundo pergunta E a gente Antes de dar uma volta Ao redor dele Eu acho que vão comentar Por que que é Essa corzinha, Fernando? Então O carro originalmente É cinza, né E eu fui obrigado A adesivar ele Nesse azul Tiffany Não foi uma livre escolha Foi algo Mas eu sou tranquila Imposto Pronto É, acho que gosto Não se discute, né? Bom, vamos dar uma olhada Agora no detalhe Começar aqui pelos Para-choques Que o Fernando comentou Da Power Que chinhozinho Os pneuzinhos 40 polegadas As rodas de liga Com o bedlock Bacana Bom O Fernando também comentou Que ele Tirou as portas do carro Então são essas portinhas De lona Mais leves E na minha opinião Bem bonitas Retrovisor Meu retrô Tem janela, né? Essa espécie de plástico Estribos De baixo perfil Menor Para não perder a altura Aqui a gente consegue reparar Os detalhes da capota Vestop Os paralamas Também De ferro Fernando tinha comentado São importados Eles, além de serem Mais estreitos que originais Os originais Eles são mais fortes O guincho traseiro No para-choque Power Foi adaptado O auto-pack São esses pequenos Galões De combustível Suspensão Bom, já dá pra ver Que tem a barra Estabilizadora Desconectada As molas Da Evolution De 4 polegadas A push ride Que estica mais Batente hidráulico É hidráulico Bacana Prolongador de batente Aqui Realmente Porque o pneu Dele tá pegando Na carroceria O eixo aqui Ele comentou Que pegou Uma bola De troller RF No caso Os caras Da gas track Mas mantiveram Todo o resto De 10 a 30 Porém Totalmente reforçado Tanto externamente Como dá pra apreciar Quanto internamente Também Foi adaptado Também A homocinética Trilgear Aqui As barras Da direção Também foram Modificadas Daquele lado lá Pra ver Que ela tá Por cima Do munhão Pra melhorar O ângulo Aqui Das barras Em si Original ele prende O braço Aqui Ele abaixa O braço Aqui Pra melhorar O ângulo Da suspensão Inclusive Dá pra apreciar O braço Que ele é regulável Como o Fernando Tinha comentado E também é interessante Olhar Como o Raipinho Aqui Percebe aqui O cardan Junto com o pinho Eles entram Por cima Do diferencial E não por baixo Ele ganha Altura Ali Altura livre Pra não bater Nos obstáculos Na trilha Assim como também Melhora o ângulo Do cardan No eixo traseiro Fernando comentou Que ele é original Não tem reforço Nada Além do ser o bloqueio A relação Dá pra reparar Nos amorcedores Fox Com reservatório Bem legais Mesmo E dá pra ver Também a finalização De escapamento Que ele retirou O último abafador Fez aqui Essa terminação De aço inox Ficou bem interessante Pra finalizar Dá pra ver também Esse suporte aqui Que ele eleva A panhard Isso tem tanto Na frente quanto atrás Pra deixá-lo O mais horizontal possível E daqui Não dá pra reparar direito Mas ele conta Com os braços Ajustáveis também Assim como na frente Esse capô aqui Fernando Você adicionou também Essa Tem as aletas Essas aletas ali Pra refrigerar melhor É isso? Foi pra Refrigerar um pouquinho Melhor Ajuda Não resolve Mas ajuda Baixa uns graus Bacana Vamos dar uma olhada Ali no cofrinho Bom Alba de cara Bateria ótima Aqui bem interessante O supercharge Ele funciona Como uma polia Diretamente do motor Por isso que A qualquer rotação Ele já está jogando O ar comprimido É Com bastante pressão Pro motor Por isso que ele tem força Desde baixas rotações E sobre o escapamento Teve alguma modificação? Teve Eu tirei aquele abafador original Traseiro Que é muito grande A saída Aquela saída dupla De inox Ficou um ronco bom? Ficou Ficou Não dá pra testar muito Porque ele corta A 4 mil RPM O giro Tá Tá configurado pra cortar Mas dá pra Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Aqui por dentro Logo de cara A gente enxerga Aqui o computador De bordo Ele controla os parâmetros Do motor Controle do guincho Dianteiro e traseiro Como também Os controles dos Faróis De milha E os bloqueios RB Compressor dianteiro e traseiro Bom A gente claramente sabe Que esse carro ali Não é do Fernando Só no documento mesmo Você tem algum comentário Fernando? Não A única coisa Que ainda não tá boa No jipe É esse banquinho traseiro Que é um banquinho De troller Que coincidência ou não Desde o dia que eu instalei O jipe Começou a dar problema Não passa mais Os obstáculos É o único problema Vou tirar Do troller Qual utilidade Esse carro pra você? Você usa no dia a dia? Você usa pra viagem? Você falou que você usa Pra trilhas Mas é exclusivo De trilhas Como é que é? Hoje eu só uso ele Pra trilha Eu desisti do sonho De ter o carro Perfeito pra trilha Bom pra viajar E que desse pra andar No dia a dia Então conforme ele foi Ficando Arrumando ele pra trilha Vai ficando muito ruim Pra andar no asfalto Então hoje eu só uso ele Pra trilha Legal Dessas trilhas Qual estilo de trilha Você gosta mais? Que tipo assim? Aqui em São Paulo A gente vai muito Pra Serra da Cantareira Eu gosto bastante De trilha Com erosão Prefiro Aqui tem muita trilha Com erosão E trilha com muita lama Eu gosto muito Como todo dono De hangler Eu prefiro trilha De erosão Aqui a gente Aqui a gente faz muito Tem uma trilha curta Muito boa Que a gente faz muito Trilha das antenas Trilha das aranhas Que é uma trilha Bem técnica Na Serra da Cantareira É curtida Dois quilômetros só? Dois quilômetros Mas que às vezes Você demora algumas horas E Seria a sua favorita? Suas favoritas Seriam essas daí? Putz Eu gosto muito Por incrível que pareça Eu gosto muito Da trilha do Pinheirinho Sim É uma trilha que todo mundo faz Mas ela é muito completa Tem um pouco de cada coisa É curta É perto É perto É curta Eu acho que Minha trilha preferida É a trilha do Pinheirinho Legal Puxa Puxa Oi Tudo que você adaptou No seu carro Ele está de acordo Com suas exigências Ele te atende Ah, nunca está, né? Essa é a resposta de Di Pero É, nunca está A gente falou no primeiro capítulo Isso aqui é uma adaptação Constante Você dá a resposta Hoje Hoje o que eu Quero ainda fazer Que eu estou quebrando a cabeça Para ver como fazer Hoje A suspensão dele Não está trabalhando Com o curso Que poderia trabalhar Porque ele encosta Quando tosse Ele encosta Na lata O pneu na carroceria E eu não queria Levantar mais ele Para não perder Centro de gravidade Tem que cortar a carroceria Cortar a carroceria Na frente Eu vi que é um pouco difícil Porque tem uma Uma espécie de uma longarina Aqui perto do cofre Do JK Então a gente vai bolar Alguma coisa Eu também não queria Largar ele muito Porque para as trilhas Aqui fica muito ruim Então se você largasse Muito realmente Você desviava do Paralama Mas aí não Aqui pelo menos em São Paulo Cal trava Tem trilhas que não passam Mesmo assim Já dá problema Em algumas trilhas Aqui em São Paulo Exatamente Então a gente vai Fazer alguma coisa Que envolve cortar Cortar Para conseguir ganhar Mais espaço Para a suspensão Sem piorar O centro de gravidade Sem piorar O centro de gravidade Seria uma modificação Que você gostaria De fazer no futuro Perfeito Legal E a segunda É colocar um segundo radiador Ou transferir esse radiador Lá para trás Para quando pegar muita lama Não sujar direto Isso é uma modificação Bem bacana Mas como você vai fazer Para pôr lá atrás E o calor não bater você Nas suas costas Na verdade hoje Meu jipe nem tem Mais banco traseiro A ideia era fechar Tem uma capota Que você fecha Fazer uma mini picape Assim Uma mini picape E você joga ele lá para trás Junto com as trilhas Fora do carro Sim Fora do carro Mas não é tão simples Que aí tem que ver Bomba d'água Se aguenta e tal Bacana Mas agora Vamos fazer uma outra pergunta Que picante Capciosa Capciosa O carro é seu Ou é dela? Há controvérsias Se olhar no documento É meu Mas pela cor Vocês podem perceber Que não é muito meu E agora E a segunda pergunta E na trilha Quem dirige? Normalmente eu Na última A gente está tentando Fazer a Boni Aprender a dirigir Mas Tem dado certo? Não No primeiro minuto Teve umas amassadinhas Ah, tá bom Faz parte Um semi quebrado Tranquilo Faz parte Do aprendizado Que bom Todo mundo aprende de uma forma Depois fica bom Bom legal Acho que é isso Até o próximo capítulo aí Pessoal Fernando Parabéns pelo jipe Valeu Boni Muito bem escolhida a cor É isso aí pessoal Até o próximo capítulo Pode passar assim Em 200 metros Voltar à esquerda E depois Voltar à direita Até o próximo capítulo E aí Amém.